E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um gameplay de Custom Zombies E dessa vez pessoal, temos uma novidade aqui, temos um convidado especial aqui no canal PCI Games hoje Pra ajudar aqui ó, no mapa chamado Ski Resort Esse mapa faz parte também das nossas gameplays natalinas aí E esse mapa tá com 4 estrelas na Steam Tudo indica que é um mapa excelente aí E pra me ajudar com essa gameplay hoje galera, estamos aqui com o Vitor e agora o Vanderson Barrigoss Pessoal, pra quem não conhece o Vanderson Barrigoss aí, é o grande parceiro do canal Ele que mandou aquele segundo WW2 lá da última campanha do canal PCI Games E porra, é um cara muito gente boa, meu amigo aí E agora vai começar a fazer gameplay de Custom Zombies com a gente galera, muito legal E agora também pessoal, Momento Tela Negra Então vamos ler aqui os comentários que foram bem bacanas aí do vídeo anterior E o primeiro comentário de hoje pessoal, é do Zaniken Puppeter Ele colocou o seguinte, hashtag Momento Tela Negra Aí tu vai jogar um Custom Zombies de boa e a primeira porta já custa 2 milão A música que veio na cabeça dele é aquela lá ó Hello Darkness My Old Friend Depois aqui pessoal, tem também o Tank Dempsey Que deixou o seguinte Bruno, mestre do Custom Quando for comprar um carro, vou na Volkswagen só pelo Brunão, nunca Fiat Você é um vagabundo, eu trabalho na Chevrolet, eu não trabalho na Volkswagen Então pô, se você for comprar um carro, você tem que comprar na Chevrolet, ele é viado Deixou também a hashtag Rumo aos 20k e também a hashtag Momento Tela Negra Tem também o Assassino Gamers Bruno, volta com o Custom Zombies, por favor Vou voltar sim galera, vou ver se nesse final de semana eu já consigo gravar Custom Zombies pra vocês aí E também pra finalizar, o Atirador Biagione Atirador Biagione falou o seguinte Brunão, seu canal é um dos melhores de conteúdo Merece bem mais inscritos pela sua dedicação e trabalho Parabéns por animar a noite aí de muitas pessoas assim como a minha Muito obrigado pelo seu comentário aí Atirador Muito legal os comentários de hoje pessoal Então esses foram aí galera, os comentários que vocês viram aí no vídeo anterior Opa Nossa, tá descendo essa parada aqui Que porra Que massa Nossa, já tem zumbi aqui É um zumbi Então é isso galera, se vocês quiserem participar aí do Momento Tela Negra É só vocês deixarem um comentário bacana aí Olha lá, Randoms Ah que massa Então Global Gun Aleatória Nós vamos receber Pô, deixa eu mostrar os personagens aqui pro Pro pessoal que tá assistindo Vem cá todo mundo Cadê? Nossa, olha aí Os cara tá com roupa de Papai Noel galera Olha que fera Nossa, os olhos do Nicolai Nossa, que louco Muito louco galera E aí, será que dá pra pegar essas paradas? Então deixa eu pegar aqui Global Gun Aleatória Nossa, tem até um gorrinho do Papai Noel aqui Na cabeça do leão Antítese alquímica Que bosta Uma hora dessas Ai caralho Beleza Então vamos lá, Wanderson Mostre toda a sua skill aí Mostre a sua skill cavala pra nós Só se for mega, Bruno Então vamos lá Sai daqui Corno Então é isso Ó, tem um treinazinho do Papai Noelzinho aqui Rapaz O mapa O mapa do Opa, isso tá aqui Do boss Papai Noel É muito louco Nossa, eu tô até agora doido Pra jogar aquele mapa Aqui ó, vou abrir Vocês abriu Não abriu nenhuma porta não, né? Eu vou abrir uma porta aqui Por onde a gente veio Eita Subindo Tem aqui um Tem um nada aqui Não tem nada Vamos continuar então Ski Resort, galera Mapinha Tá bem avaliado aí Pelestinha A galera tá baixando em peso Cara, você tá com um ski nas costas, velho Eu tô com um ski nas costas Vem aqui Não Nossa, então tem que pegar o ski, mano Ai Ué, onde você pegou o ski? Ó, na parede tem uns skis aí Eu nem sabia que tava pra pegar Na verdade eu nem tentei Eu também não Tem um aqui, ó Ai, peguei Vixe, acabou a munição Que massa, velho É Tem mais ski lá pra baixo Você pega ele e some da parede, né? Some Vamo lá Vamo achar um pra você Vem cá Tem um lado lá do Gobolgan Se o Vitor não pegou Então ele é o meu Ih, a gente vai precisar Não, aqui, ó Já era? Não, esses não dá Ele tá cruzadinho Vamo lá Vem, ajuda aqui, ó Tô sem bala Ai, cara Eu tenho antítese Puta Ai, não Tem que fazer ponto primeiro É, por causa das pontas Ah Não Tá aí, beleza Matei o bicho Não tem mais aí Então o Vitor pegou, né? Nossa, o Vitor já tá achando A porra toda O Vitor tá achando o escudo lá O escudo natalino Tá claro, Vitor Então vamos subir Acho meu ski Vamos subir aqui Acho um ski pra ele aí, Vitor Anderson Baigospe Parceiro Vamo lá, vamo lá, vamo lá Aqui tem porta O que que é isso aqui? Não, aqui não tem porta Cara, o Vitor já tá longe pra caralho Esse papai não é alguém Oxe, papai não, não Surge pro caralho Aqui, aqui, aqui Esses zumbis são os mais doidos Eita, os zumbis já tão correndo, né? Já Tão bravos Vem, cara Tem um aqui Ski? Você tá em cima? Tem ski? Eita, calma, galera Tá, porra, tá lotado aqui Vou ajudar você, Wander Só Uma granadinha Lembra que você tem granada, Wander É verdade Nem tava lembrando Ó, valeu, hein? Ó, valeu, hein? Ó, eu podia ter passado por aqui Tem uma parada ali O que que é aquela parada ali? O que que é isso aqui? Tem um ventilador aqui Peraí, tem uns potocos aqui Valeu, Bidão Beleza, eu preciso de uma arma, velho Me ajuda aí com a arma, gente Fala onde tem arma Fala uma arma qualquer aí Que eu vou pegar Essa pistolinha não dá mais, não O que é aquela meia ali? Nada É, tem que fazer uns pontinhos Nossa, tem outra porta Ó, eu vou abrir uma porta aqui, ó 1250 Ah, aqui tem arma E a ca... Ah, a caixa tá aqui já Nossa, eu ia comprar a arma E não ia ter dinheiro pra caixa Beleza, vamos torcer Pra vir uma hammer Nossa, mas tem umas armas brabas aqui, hein? Nossa, peguei a pior Tipo assim, qual é a pior? Qual que é a pior arma? SN6 Então tá, pega a SN6 pra você Aqui, ó Compre aqui, gente, ó Caixinha aqui, ó Caralho, que mapa bonito Vem aqui, Wanderson, ó Nossa, tem uma arma muito braba ali Que eu não consegui ver qual que é Olha esse, um discão Nossa O que que é aquilo? Será que é o... Vê se é o Gersh Não Ó, cara Eu nem sei o que que é aquele bagulho Mas eu quero Não, mas aquela é legal É, então Pra onde a gente vai? Pô, eu abri duas portas, véi Vocês são vagabundos Vocês não abrirem nenhuma porta Eu não tinha feito ponto ainda, não Vou fazer agora e abro as próximas Tá, porra Aí é arma, hein? Aí é braba, hein? Vocês tem easter egg? Tem, eu acho que tem Quer dizer, não sei, não Depois eu vou matar a porra toda Cadê? Cadê os bichos que faltam, véi? Aqui Ah, que legal Os bichinhos Ó, o contador de round ali É uns palitinhos de natal É É massa Eles começaram a colocar essas paradas Ó, essa aqui custa Custa mil, hein? Mil, hein? O que custa mil, mano? Arma? Aquela porta ali Aí, vamos ficar todo mundo aqui na frente da caixa? Ó Vamos O que que é isso? Mapa especial Ó, ó Rode especial Ah, tá Vocês viram isso, véi? É rena, pô Ué, eu quero ver essa É rena Peraí, Vitor Mata não, Vitor Deixa elas passar um pouquinho Ó, que doideira Ó, que legal, véi Porra Olha isso aqui, véi Esse hidrante aqui tá com água congelada Olha que paia Caramba, galera É cavalo Cavalo de chifre Vamos lá Cadê as rena? Cadê as ali? Caramba, mas parece que é de gelo Se a tira já desaparece na hora Derrete na hora Que massa Acertei Nossa Eu fiquei mirado atirando, véi Pra pegar o bicho Que eu queria fazer os 100 pontinhos Pra comprar a caixa e ganhar Emitar Beleza, a Emitar é melhor que a SM6 Nossa, mas tem bastante coisa pra montar nesse mapa O Vitor tá pegando tudo, não? Fiquei na frente aqui, esse vagabundo Tá É porque eu tenho olhos, né? Ah, não é que você tem olhos Você já deve ter jogado esse mapa, vagabundo Ele é sempre Joga antes Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos subir aqui, ó Pica bom Pega não Pega não, pega não Larga aí, larga aí Mas esse mapa é grande demais, né? É grande, vixi Nós tá lá em cima, nós tá longe pra caralho Tô vendo Tem essa porta aqui, Vitão Não, essa aqui não é porta não, Vitor Ah, é aqui, Vitor Quanto? 1250 Eu tenho 1100 já Caramba, os mapas tão ficando muito top, cara Isso é louco Nossa, bem que essa SM6 aqui é boa, hein? Rapidinha Aí já dá pra abrir Então vai, chega o couro Chega o couro Pode esperar mais um pouco Não, pode chegar o couro Sem dó É aqui, ó Nossa, que lugar bacana, ó Nossa, o mapa é muito bem feito Vamos ver se a gente acha as coisas antes do Vitor O Vitor é vagabundo? Não, pega isso aqui, ó Tem mais lugar aqui pra cima Energia Energia aqui, ó O que é isso aqui? A energia tá aqui, Bruno Cadê, 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 cadê? Aqui, ó Escudo Achei a última parte do escudo Aqui, ó Vambora, vambora Vamos ligar a energia Aí, ó É a energia ligada, galera Boa Já peguei a última parte do escudo também Oi, aqui dá pra passar Aqui é pra descer Não, aqui não dá pra ir, não Caralho, não dá pra ir Nossa, tô deslizando aqui, velho Será que eu tô de... Vem, ó Vandas, desce aqui Junto comigo, ó Ó, que doideira Ah, velho Que massa O cara tá com esquia Nossa senhora Desceu pra caralho Não, que doideira Então vai, vamos lá Vamos lá Será que tem alguma coisa pra pegar aqui nessa descida? Caramba, velho Mas tá descendo demais Olha isso Vai rapidão Ah, vai cair lá no respawn, velho Puta, cair lá Voltamos lá pra respawn Que doideira E a musiquinha que tá tocando? É top Ó, vou abrir essa porta aqui Que nós não vejo aqui ainda Ó, tem double tap aqui Vamos ver Ah, tem um outro dispositivo Que o Victor tava montando Vamos ver se a gente acha mais peça dele Ó, piano Ó, tem como construir aqui, hein Opa, então chega o couro Escudão Zombie shield Nossa, que massa, velho Escudo natalino Fala aí, doidões Pera aí, senhor Opa Tem outra porta aqui Milão Aqui eu Eu já pego Quer que abra ou segura? Pode abrir Pera aí Opa Ah, tem alguma coisa aqui pra pegar, velho Nossa, que massa Um livro verde, ó Esse livro verde pega Nossa, baixei o livro Que porra é essa? Aqui, velho Passagem secreta Onde você foi, Bruno? Peguei o globo, ó Que louco Que doideira Pra que será que serve esse globo, hein? Porra, vai saber Que que serve, velho Caralho Nossa, tem que ver a musiquinha que tá tocando Zombie bells Deixa eu ver se o escudo muda também Não, o escudo não muda nada E aqui Eu vou abrir a porta Aqui, já abriu a porta Vamos ver, vamos ver o que tem Bom, aqui não tem mais nada, né? Então o escudo montado Agora a gente precisa montar a outra parada Falta quantas peças? Eu peguei Eu peguei Um bagulho Eu não sei Tá, hein? Então a gente andou o mapa todo, né? Nossa, pior, velho Baixei o livro Abriu a porta secreta Aí ganhei O snow globe O globo de neve Agora tem que achar onde Coloca ele Por aqui, Wander Só Vou deixar um corte de caminhozinho Ah, tá aqui Isso, é esse aqui Não tá explicado, hein? Entendeu? Não tava em cima de tudo Foi depois que eu peguei o snow globe Que apareceu isso aqui? Foi Então vai Vou pegar e imitar aqui Oh, caralho Nossa, mas que arma que tá alta essa, hein? Essa tá alta mesmo Caralho Acabou Acabou o círculo? Acabou Acabou, gente Calma Vamos pegar leve com eles agora Vamos caçar outro Vamos achar outro círculo Ai, sai Nossa Nossa Tem zumbi já, viu? Caralho, tem bicho pra caramba Onde será que está o outro círculo do azul? Achou já? Achar, vocês me falam Achei o segundo Tá onde? Tá aqui embaixo Também? Aqui, tá do lado Nossa Só tá vindo chiclete normal Ah, tá aqui Beleza Aí, ó Tá vendo? Easter egg Esse é o Easter egg Tinha que pegar aquele snow globe Depois que pega o snow globe Começa A fazer o ritual aqui dentro Matar os bichos Tem que matar dentro Ele tem que tá aqui dentro É Deve ser igual o do IW lá Do Shaolin Shuffle Shaolin Shuffle Nossa, não é o Vuitton É o Vuitton que pegou esse diabo aí Ou é o Wander? É o Wander? Não, foi eu Não, mas tá altona, né? Tá bem alta Fica mais alta do que a voz É Cara, os bichos é lerdo, né? Ali onde tá esses cor... Aqui Um tá aqui Já foi Beleza Vai, senhores Vamos fazer o Easter egg do mapa Será que vai ter Boss Papai Noel de novo? Você viu o mapa do Boss Papai Noel, Wander? Eu vi Ficou doido demais Cara Meu beijo de todos, Brunão Você é puxa saque, Wander Você é puxa saque mentiroso Não, eu vejo mesmo Puxa saque mentiroso Eu vou te mostrar o print lá O seu canal PT Que fica em primeiro lá Cara, você é top mesmo, hein? É o que eu vejo mais vídeo Mais tempo de vídeo é ele Aí, ó Chegou a round de cavalo, hein? Round de cavalo Só se for o cavalo Nossa, peguei uma arma Tinha em sal Ah, porra Essa aqui é braba, hein? Nossa, não dá nem pra virar com ela Essas... Nossa senhora Ótima rena bugadona ali Cara, vocês pararam o tempo, é isso? Uai, deve ter sido É, o Victor parou o tempo É, o Victor parou o tempo Que louco E aqui tá vermelhão Pé de mim, que que é isso? Que louco, velho Olha o fogo Até o fogo Até o fogo? É Que massa Congelou Cara, eu peguei uma arma muito braba aqui, velho Tinha em sal Nem Não dá nem pra mirar com ela Tão brabo aquela aí É aquela Com o discão? Não Não é aquela não Aquela é a que eu quero Quero saber que arma que é essa Vou pegar ela pra você Pega isso Pegar me e mostra E aí, já completou o circo lá embaixo? Completou o circo? Não, ainda não Deve faltar alguns Ó, vamos completar lá, pô Caralho, nossa Tô subindo a escada Aí, Vitão Abre aqui, Vitor Essa caixa aqui, pô Ah, você também não tem dinheiro Quebrado, hein Vamos comprar essa Porra, cara Não vem o chiclete brabo, não Só vem o chiclete capeta Cachéback Que que é isso? Munição Agora a escada tá Liberado Ó, agora os zumbis tão tão bravos, hein Então vai, eu vou ajudar o Wanderson lá, hein Tô com Tô com o Jugger Nog Chegando aí, mano Ah, mesmo Ah, o Wanderson O Wanderson tem a arma Mais forte, pô Tá fácil Acabou Ai, vou cair Tira aí, atira aí Atira aí Atira aí Atira, viado Atira, cor Atira Você tá atirando aonde? Tava carregando Vai Sobe, sobe Sobe e caça o barulho Eu vou pegar o Jugger Mas não é pra esse lado, não Achei Tá aqui, ó Então, o Jugger não é pra esse lado, não O círculo Ah, não Eu baixei pra o círculo Sem querer Tá Deixa com Deixa comigo aqui Que eu vou Vem mais pra trás um pouco Deixa os bichos em cima Vem pra cá, Vitor Caralho Nossa, o Vitor é louco É retardado Vai, Vandessa Tira lá pra salvar o Vitor Salva, né Aí Beleza Boa Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Calma, tem a cabo Palma, palma No prêmio, Moscane Boa Aí, ó Facadinha agora Toma Nossa O Vitor tinha que ficar trancado de novo Não, deu sorte Acho que foi eu que peguei esse cabo Caramba, galera Que mapa louco, pô Tem a descida de esqui Depois ela vai apostar uma corrida de esqui Vamos ver quem ganha Vamos parar aqui, ó Electric Cherry Já matamos bastante aqui Vocês estão comprando os perks, né Eu tava procurando o Jugger Tá lá em cima, né É, o Jugger você tem que subir Não tá muito em cima, não É depois Depois da casinha Da primeira casinha ali Você vai passar a casinha Fica atrás dela Aí tem um zumbizinho chegando aqui Vou matar o Jugger Não, vou matar o Jugger não Vou matar o Jugger não Vou matar a irmão na braba Opa Porra Nossa, quase que eu morri agora Juggernaut Tá ligado Tá ligado Você tá naquele Ainda, Bruno? É, eu tô no círculo aqui Tô no círculo Nossa, tem um zumbi bugado ali Vou finalizar ele Beleza, pode matar a última, hein Se tiver que servir Mata aí Vou pegar uma muniçãozinha Pra vocês aqui, ó E vou comprar um Nossa, tá 2,500 Pronto Passou o round Beleza, vamos lá Mapa show, hein, galera Mapinha da hora Mapinha da hora E até o final do mês, galera Eu vou fazer o vídeo aí Com os melhores mapas Top 5, top 7, top 10 Mapas melhores de Customs Homes Então vamos lá Eu tô indo de esqui, hein, galera Beleza, eu tô no círculo Ah, não deu pra me descer Pro outro lugar, não Tem dois caminhos, parece Tô de boa no círculo Rapaz, eu matei bastante aqui Não completou ainda Será que tem que ficar todo mundo junto? Não, né? Será? Volta subir aí Saldão, ó Vai na caixa vocês aí Que precisam Caralho, o cara pegou o Windows Onde vocês pegaram o Windows 9? Opa É Parky Hall Saiu Eu peguei não Acabou, ó Acabou aqui Nossa, tem uma caixa aqui do lado Eu nem vi Agora que eu fui ver Quero aquela arma de disco Quero aquela arma de disco Quem caiu O Victor Eu salvo ele Fica cegado Fica cegado Fica cegado Fica cegado Eu salvo ele Vai, 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 vai A última Volta Vai, tô indo lá Sai do meio, zumbisada Caralho, o Victor tá longe, hein Mas acho que eu consigo chegar Ah, chego sim Tô aqui já Vamos lá, Vitão Vou salvar você, meu rei Já era Caralho, o Wanderson Deu o cover cavalo Aqui Então vai, gente Vamos no círculo Vamos subir de novo Vamos subir Nossa, o Dão Nossa, o Dão Quero aquela arma Aquela arma fodona Vem arma fodona Quero aquela arma Pra ver o que é É, eu também tô curioso Nossa, saiu O Sniper ali Você que abriu, viu, Victor Fica ligeiro, Fica ligeiro, Victor Pega aqui Cara, eu vou ficar com essa porra Dessa Sniper Só falta Deixa eu abrir agora Aí Opa, o que que é isso aí? Saiu algo O que vocês pegaram? Peraí Já tá de Mark 3 e não salva Salva ele Salva ele Saiu um drop aqui O que vocês pegaram? Vem, Victor Acabou aqui Pode ir pro outro Acabou, acabou esse Vamos lá Bom, aqui Da hora que eu troquei De arminha pra te salvar O cara te derrubou Ficou enorme Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Deve tá aqui em cima agora Vamos ver O que tem aqui O que tem aqui? Não Só se tiver mais pra cima Deixa eu abrir a caixa aqui Pô, eu quero pegar aquela arma Mais braba de todas Não sai? Uai, não tem mais não Será que tá lá pra baixo agora? Então, é que saiu um drop Vocês precisam me falar O que que vocês pegaram Um drop azulzinho Será que é um? Não, não foi perco não Senão eu tinha ganhado também Vai, vamos descer os três juntos Vem, ó Pera, no já Vai, já Vai É muito legal Eu vou passar o Victor Nossa O cara desce igual a madeira Estático Ó, o peca punch aqui Ah, o peca punch é pra cá Consegue, consegue Nossa, o peca punch é pra esquerda Como será que vai pra livre? Não, dá pra ir fácil Eu tentei dar outra vez Então, vamos de novo Subi lá de novo Vamos, vamos Vai ter que achar primeiro O que tem que fazer, né? É Finalizar O que tem que fazer? É mesmo, não tem final, não? Tem, deve ter Ai, caralho Gastei R$2,500 no chiclete Vamos lá, o chiclete não é baixo Não é baixo, mas eu vacilei Eu comprei dois no mesmo round Opa, foi eu não Tá mesmo Deixa eu ver se meu escudo está aqui Já tem Pô, velho Meu escudo está quebrando também Então vai, vamos procurar o que tem que fazer Essas paradas aqui, dá pra mexer já? Não Aqui, ó Ativar a trap Ah, essa aqui é uma trap Será que ela ventila? Será que é isso? Vamos ver Ah, ela ventila Os caras que passam ali Vai pro pau Que brabo Então vai Vamos caçar o que tem que fazer agora, hein? Não tem mais círculo Alguém pegou aqui Foi você, Victor O que você pegou lá? Aquela hora É ele, ó Tenta olhar o HUD Tem alguma coisa no HUD? Não Queimaram meu escudo Os obesos me amam Sigam fazendo rodinha comigo Ai, meu Deus Os caras estão zoando só rodinha, ô, Wanders? É Zoando minha rodinha Olha você errado aí, Bruno É? Tem ninguém Tem ninguém zoando minha rodinha E aí, Anderson Então vai Eu vou pegar tudo pra esquerda aqui, ó Vamos ver Nossa Esse aqui é o mais doido O cara que fez isso aqui Nossa Atropelei o zumbi Ó, Vitor Aí, ó Conseguimos Conseguimos, conseguimos Eu não consegui, não Nossa, eu consegui Vou fazer aqui, ó É, vou ter que descer tudo de novo Fiz o P.E.K.A. Punch Você pensa como se você coloca tudo pra esquerda? É, mas tem que dar uma freada também Freia com qual? Nossa senhora Olha o que essa arma faz, Victor Ela derruba os caras, velho Olha aqui Ah, não Você tá derrubando eles com o escudo Sei lá, velho Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Acha a última peça Que último Aí, achou? Achou Onde que monta isso aí? Vamo lá ver Cara, ô Vitor Eu tô com o bagulho no pé ainda, velho Olha aqui Ó, espera aí Normal Olha, espera aí, ô Vitor Quando eu passo perto dos caras Normal Quando eu passo perto dos caras Eu derrubo eles Olha isso, galera Que doide Eu tô aqui com o Esqui no pé ainda Fica com animação maluca, viu É mesmo? Não, é legal que eu passo perto dos zumbis E derrubo eles Olha isso, velho Que foda Que massa É aí em cima Pera aí, Vitor Ah, eu fui Não consegui Qual que freia mesmo? Passou pra trás? É Vamo lá Pegou uma arma, Vitor? Deixa eu ver a arma É a scavenger A scavenger Pegou a cavalo não, né? A scavenger é Acho que é do BO1, né? Que ela armou na foda É, no Call of the Dead Eu acho que eu posso pegar outra arma Não posso? Posso ficar disponível na BO1 agora E agora? Comprar o PHD Pra que serve essa terceira peça aí Que a gente achou agora, será? Pra pegar a Wonder Weapon do mapa O Vitor pegou A scavenger Aqui outra Ah, tá essa Tá, tamo lá em cima Tô subindo Deixa eu ver aqui Vai ter que achar o final Eu acho que já é Acha? Compre aquela trap lá de mil conto Vem, chega aí Antítese ao quinto Ah, essa aqui é das escadas, né? É das escadas É paia Adivinha? Olha o que eu ganhei, mano Deixa eu ver Olha a minha cabeça Ah, o gorro? É, mas sabe esse gorro aí? É a máscara do Shadow Man Da hora de ir Ah, que massa É verdade, ó O Vanderson Vem aqui onde eu não ia estar Tô indo Eu tô aqui em cima Aqui, ó Onde eu tô pulando Que foda Vai ficar mais forte Aqui, ó Tô pulando É lá no respawn É, eu tô aqui em cima Eu não vou descer pelo O tabogar Será que é isso? Será? Será que é só isso? O Easter Egg Era pra ter o comprante? Não era pra ter o comprante? Caralho, a Skavenger é foda Ela dá uma explosão muito brava Pô, tem Eu acho que tem chifre também, Vitor Ô, Vitor, vem cá Nossa, Vitão Dá pra pegar chifre também, velho Olha lá, ó Diminui Diminui um terço do dano das renas Um terço do dano das renas Olha aqui, Vitor Chifres Pega aqui, Vitor, ó Pra me mostrar como que é É isso aqui, ó Deixa eu ver Ai, cara Que bosta Os caras de chifrudo, velho Nossa, mano Aqui, ó O gorrinho do Papai Noel, ó É igual o capacete do Shadow Man Ou fica com ele ou com as renas É, ou fica com ele ou com o chifre Aí tem que escolher Melhor coisa do Papai Noel É, o do Papai Noel é muito mais brabo Ah, peguei, galera Gersh Device É isso mesmo, ó Ah, agora Ativa ele aí Agora Ah, é verdade Dá pra entrar no Gersh Device, né Vamos ver, né Vamos ver Gersh Device, ativo Pula E agora E agora, vai pra onde? Pra onde foi? Ué, saiu no mesmo lugar? Nossa Ativa os três aí pra ver Que massa, velho Ativa mais outro aí Peraí, vou ativar outro aqui Vou comprar também o... Nossa, que massa, velho Nossa, que massa, velho Nossa, o Gersh Device é massa, né Tem um mapa que a gente jogou, Victor, você lembra? Que usava o Gersh Device e ia parar no... Pega punch, eu acho Aí, beleza Vem cá Vem aqui, gente Aqui, ó Fica de frente pra casinha ali, ó Peraí Aí Cara, vocês precisam ver que engraçado, velho Muito foda Bom, galera Então Finalizamos aqui o mapa Do Ski, pessoal Esse mapinha é bem legal Bem promissor Não sei se tem final comprável Se tem final aí De alguma forma Mas nós não encontramos aqui A gente fez bastante coisa Liberou a Wonder Weapon Liberamos escudo Liberamos chapéu Fizemos aí a parte do circo Mas, infelizmente Não conseguimos finalizar o mapa aí Mapa muito legal Bem bacana mesmo Com certeza Eu recomendo vocês Abaixarem ele Porque esse aqui é brabo Ai, caralho Aí, tá sugando os caras Nossa, velho Joguei os bagulhos Deixa eu jogar um em cima de você, Victor Pra ver se te teleporta Nossa, que doideira Que, cara Você é no mundo Ah, não teleporta o cara, né Quando o cara tá caindo É, não vai lá Sapeca os zumbis, né Então é isso, pessoal Quero deixar um agradecimento especial Aqui ao Wanderson E também ao Victor Que me ajudaram com mais Essa gameplay E todos vocês que ficaram até o final Não esquece de deixar um comentário bacana aí Pra aparecer no próximo Momento Tela Negra E mais uma vez Muito obrigado a você que ficou até agora Um forte abraço E até mais Tchau 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 Tchau